O Tenone é a mais pura curtição DJ Léo é que agita e sacode o povão É a onda da galera, você vai se amarrar Com o garoto digital, vamos nessa, vamos lá Eu tô doida pra dançar, pois agora eu vou curtir DJ Léo que comanda e detona por aqui O orgulho do Pará, carrapeso e consagrou O garoto digital, vamos nessa, meu amor Eu tô doido pra dançar, pois agora eu vou curtir DJ Léo é que comanda e detona por aqui O orgulho do Pará, carrapeso e consagrou É o garoto digital, vamos nessa, mano, bro É o garoto digital, vamos nessa, vamos lá DJ Léo é que comanda, fazendo você balançar É o garoto digital, vamos nessa, vamos lá Vai, 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 DJ Léo é que comanda Fazendo você balançar Banda Headley 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 A marca do sucesso No tenoné é a mais pura curtição DJ Léo é que agita e sacode o povão É a onda da galera, você vai se amarrar Com o garoto digital, vamos nessa, vamos lá No tenoné é a mais pura curtição DJ Léo é que agita e sacode o povão É a onda da galera, você vai se amarrar Com o garoto digital, vamos nessa, vamos lá Eu tô doida pra dançar, pois agora eu vou curtir DJ Léo é que comanda e detona por aqui O orgulho do Pará, carrapeso e consagrou O garoto digital, vamos nessa, meu amor Eu tô doido pra dançar, pois agora eu vou curtir DJ Léo é que comanda e detona por aqui O orgulho do Pará, carrapeso e consagrou É o garoto digital, vamos nessa, mano, bro É o garoto digital, vamos nessa, vamos lá DJ Léo é que comanda e detona por aqui É o garoto digital, é o garoto digital, vamos nessa, vamos lá Vai, vai DJ Léo é que comanda Fazendo você balançar E aí